Meu pai sempre dizia ter um plano pra tudo. Não entendia o que isso queria dizer, mas acreditava nele. Quando ele partiu, descobri um dos seus maiores planos. Um plano que nos acolheu num momento tão difícil. O momento da partida. Não perdi tempo. Fiz o que aprendi com meu pai. Fiz o plano certo pra minha família. O plano da paz. Pois nossa vida passa, mas nossa história fica. O plano certo pra minha família.